Boa noite para quem é de boa noite e saravá para quem é de saravá. Segunda-feira, dia de Omolu, o Baloyê, os orixás equivalente a São Lázaro, que rege a cura. Então, eu já acendi minha velhinha para ele, para promover a cura do mundo, dessa maluquice toda, dessa doença. Boa noite, Bruna. Boa noite, Bina. Boa noite, Alex. Alex, senta aí, meu querido. Que bom. Boa noite. Alex já está na área. É o nosso convidado de hoje. E eu não vou mais me alongar, porque eu não posso perder um minuto de Alex Johnson. Seja muito bem-vindo. Embora a gente ainda não tenha... Ah, Gilda! Maravilha! Gilda, me dá um abraço virtual, por favor. Porra! É bem gostoso. Oh, Gildão, que delícia. Estou muito carente. Não aguento mais não abraçar as pessoas. Tudo isso vai passar. Eu sei, Elie, mas enquanto não passa, dá uma carência da porra. Que delícia. Porra, continuas linda. É, meu amor. São seus olhos. Imagina, mesmo todo mundo. Olha, eu quero saber o seguinte. Eu estou falando com o Alex Johnson, estou falando com o Romário, estou falando com o Caetano Veloso. Eu acho. Estou falando... Com quem eu estou falando agora? Com quem você quiser. Todo mundo está junto. Aí, o problema é tempo. É tu escala 1 que, porra, é só chegar. Entendeu ou não? Quando eu vou, quando eu vou para algum lugar, eu não vou sozinho, não. A galera vai comigo. É isso que eu quero. Sabe quem você trouxe? É, trouxe... Evandro Mesquita veio, veio Neila Torraca, veio Carlos Vereza. Tanta classe artística está junto. Ah, você está com uma turma? A turma está aqui, né? Ah, bom. Quando você quiser falar com o Vereza, você fala com o Evandro Mesquita, você fala. Todos os seus colegas e amigos. É só chamar? Ué. Então... Caetano, o que você está achando dessa pandemia? Pois é. Eu acho uma loucura que, de repente, a gente não sabe até quando. Isso é louco. Porque a gente precisa ficar dentro de casa e, ao mesmo tempo, tem essa coisa da carência. Eu adoraria poder te abraçar, te beijar, nesse momento. Mas não pode. É uma pena. É, exatamente. Você tem composto muito? Muitas músicas? Pouco. Eu tenho cantado mais do que composto. Porque, na verdade, a gente fica na expectativa, né? Saber o que vai rolar. Então, eu tenho cantado muito. O que você tem cantado mais? Eu tenho cantado, às vezes, no silêncio da noite. Eu fico imaginando nós dois. Eu imagino tanta coisa. Eita! Caetano, você é demais. Muito obrigado. Agora, você me dá licença, eu vou mandar você subir. Pode não. Eu vou chamar Carlos Vereza. Maria Zilda, minha querida, você sabe muito bem que tudo isso que está acontecendo é uma lavagem espiritual. Em breve, todas as pessoas vão poder se abraçar, se beijar, como antigamente, só que de uma maneira diferente. Como? A partir de agora, é importante não ficar só dentro de casa, mas ficar dentro de si. Imaginando o que você era, quem você é e o que você pode vir a ser depois dessa lavagem espiritual, Maria Zilda. Ah, entendi, Vereza. É. Quer dizer que o negócio é ficar em casa só e prospectiva, né? E, se possível, olhando para ver se encontra algum disco voador. Que eles existem. Eles existem. Eles estão passeando. Você já viu alguns, Zilda? Eu já. É, eu sei. Me falaram. Eles me falaram. Eles te falaram? Me falaram que te encontram. Falaram que passaram lá no meu sítio uma vez? Exatamente. Eu estava no jardim. Você estava no jardim quando eles passaram e ficaram te observando, Zilda. Ficaram. Mas eles já tinham te conhecido há muito tempo. Ah, sim? Sim. Quando foi? Mais ou menos na novela Hipertensão. Eles já tinham te sacado. Ah, desde lá? Desde lá. Eles estão de olho em você. Ave Maria. Será que eles querem me levar? Não. Você precisa ficar aqui entre a gente. Você é nossa, Zilda. Ah, então tá bom. Porque, no momento, eu não estou afim de ir para lugar nenhum, não. Sabe? Beleza. Você vai ficar em casa. Vou. Isso. Quietinha. Exatamente. Falando com meus amigos assim. Como se estivesse em casa. Exatamente, Maria Zilda. Agora, Beleza, você se incomoda de dar licença para mim? Que eu queria muito levar um papo. Ele não é meu amigo, mas eu gosto de falar de futebol um pouco. Exatamente. Você vai falar com o Mário. Queria. Deixa um abraço meu para ele. Tá, eu deixo. Um abraço, um beijo grande para você. Para você também, querido. Tudo de bom. Muita paz. Até logo. Ô, Maria, contigo. Aí. Qual é a parada? Em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, queria falar que eu sou teu fã. Sou teu fã. Tu é Maria Zilda pra caramba. Aí, tu pode falar? Tu é Maria Zilda pra caramba. Não é à toa, não, hein? Porra. Tu é Zilda pra caralho, meu irmão. Fala aí. Não, eu sou sua fã também. Demorou. Então, tá tudo em casa. Fala aí, pô. Quais são os seus planos, Romário? Porra, não tenho plano, não. Passei com esse negócio de plano, é foda. Parei de fazer plano. Parei de fazer plano. Porque o primeiro plano que eu fiz, assim, plano legal mesmo, foi fazer a porra da cirurgia, bico e fudi. Fiquei magrinho. Parei com a porra de plano. É? É, todo mundo falando que eu tava doente, que eu ia morrer o caralho. Falei, porra, meu irmão, parei. Ainda bem que eu engordei. Agora eu tô fazendo musculação. Entendeu? Ficar forte. Qual foi a operação que você fez, Romário? A porra daquela merda lá, bariátrica, entendeu? Mas era por causa de diabetes, maior complicação do caralho. Mas, porra, tô de boa. Tô de boa. Tô de boa? Tô de boa. Tô legal. Então é isso que importa. É. Se você tá bem, eu tô bem também. Tá todo mundo bem. Eu tô vendo. Não, tu tá bem não. Tu sempre esteve bem, pô. Sim, mas o tempo passa. O tempo passa, mas tu continua numa boa. Ah, então valeu. Valeu mesmo. Valeu. Eu queria me despedir de você, se você permitir, chamar o Eli Johnson aqui. Ah, porra, tá. Pô, é o que menos tem graça é ele. Mas tudo bem. Vou sair fora. Valeu. Chega aí. Tô doido, né? Eli. Oh, meu amor. Oh, meu Deus. Que alegria me tacar a minha, cara. Alegria é minha, pô. Alegria é minha. A maior satisfação. A gente já é amigo há 100 anos, né, Eli? Graças a Deus. A primeira novela que eu fiz foi você fazer uma das protagonistas, né? Foi Hipertensão. É. É, eu estreei hipertensão. Eu falo que eu tinha... É, eu estreei lá. Eu falo que eu tinha uma frase por semana. Mas eu valorizava. Mas eu valorizava. Demorava 15 minutos pra dizer aquela frase, né? Puta que pariu. E eu cheguei aqui para dizer que eu estou... Muito satisfeito. Era assim? Exatamente. Muito bom, cara. Muito bom. Ele é uma festa boa. Tem os atores, até hoje, que eles... Não é isso que eu fiz a brincadeira, nem era o que você fazia. Mas que eles valorizam muito cada palavra, né? É. Eu estou puto. Tá assim. Eu estou puto. Não é assim? Aliás, hoje em dia, tem muita coisa que a gente não entende, mas vai... Vamos embora. Toca a bola. Mas tem muita coisa muito louca, né? Não é saudosismo nem nada, mas eu acho que a nossa televisão... Não estou falando de TV Globo, não estou falando... Eu estou falando da nossa televisão, ela... Pô, com todo respeito, ela era do caralho. Era. Era, porra. Porque era assim. Robert Talma falava... Oi. Menos, porra. Paulo Biratão falava... Não tenta ganhar prêmio com uma frase, não. Joga fora. É. Pô, era tão... Wolf Maia dirigia tão bem ator, né? Puta. A gente, porra, ele era um monstro. Wolf dirigindo a gente. Falar, porra, aqui tem uma intenção. Vira. Tinha umas coisas bacanas, né, cara? Que era tão bom. E assim, eu sempre fui, continuo, de admirar o trabalho dos colegas. Tem colega que me surpreende pro bem, que eu fico fascinado, cara. E assim, e na novela Hipertensão, porra, vocês arrasavam. Então, olhava... Era maravilhoso. Não, olhava pra vocês e falava, cara, só tem fera nessa porra. Porque era uma disputa, entre aspas, de talentos. Vinha uma cena que era uma porrada. Daqui a pouco você saía, vinha a Lúcia Alves, que é outra foda. Pá! Arrasava. Dolabela fazia com os pés e as costas. Aí tinha Arifantoura, Cláudio Correio Castro. Elisabeth Savala. Cláudio Savala, Paulo Gracindo. Arifantoura, Cláudio Correio Castro, Paulo Gracindo. É, porra. Os três pais. É, era uma... Dalmatoura, o Ferreira. É, o Tatá. Era muita gente... Não consigo achar o telefone dele. Claudinho Abreu. Claudinho Abreu. Claudinho Abreu. Carla Marins. Carla Marins, exatamente. Claudinho Abreu. Eu e Carla Marins estreamos juntos. Ah, é? Nossa primeira novela. E vem cá. E depois da hipertensão, você foi pra onde? Aí depois eu fiz uma novela chamada Bambolê. Bambolê. Dirigida... Wolf Maia. Wolf Maia. O Wolf foi quem me lançou na televisão e, sob a direção do Wolf, eu fiz umas três, quatro novelas. Aí ele prometeu fazer uma live comigo, mas ele estava com o Pato Grosso, na Fazenda. Ah, na Fazenda. Então, ele falou, assim que eu chegar no Rio, eu te ligo. Então, eu estou esperando ele voltar. Wolf é responsável, Zilda, por uma galera, cara. Responsável por ter lançado uma galera. Eu, verdadeiramente, eu devo muito a minha carreira ao Wolf, que me lançou, e à Glória Pérez, que me projetou. Exatamente. Porque na novela Barriga de Aluguel, que eu fazia o Nunu, aquela novela que me deu uma projetada pro Brasil. passava na rua, que eu me falava, ah, o viadinho da novela, eu... O Alvarado, cara. Foi ali que eu... Agora, sobre essa coisa da televisão, quer dizer, da Record, eu não posso falar porra nenhuma, porque eu nunca trabalhei lá. Eu já. Já? Já. É igual a Globo, né? É, porra. Agora, a TV Globo teve realmente um momento dela de ouro, que eram os grandes autores, os grandes diretores, né? E os grandes atores também. Sem dúvida. Agora, eu tenho a impressão que a TV Globo está passando por uma transformação e que toda transformação tem o desce para poder subir. E eu estou achando que essa descida vai vir para uma subida. Porque quando eles sacarem que essa demissão de atores valorosos que fizeram a TV Globo e autores e diretores, muitos morreram, né? Marcos Paulo, Avoncilma, Talma, Viratã, isso não tem mais jeito. Mas eles podem colocar pessoas com maior gabarito e eu acho que a gente vai ter uma... Eu espero, sabe, Erick? Que a gente tenha uma surpresa agradável de que a TV Globo volte a ser aquela coisa linda. Porque era lindo, né? Era do caráter. Eu acho muito difícil. Por que eu acho muito difícil? Porque o Projac é muito diferente da emissora. A emissora era pouca gente. Lembra, Zilda? A gente ficava na sala da Guta, na padaria e na salinha dos atores, que era pequenininha para as três novelas. Todos juntos juntos. Exatamente. O Projac é uma cidade, né? É uma cidade. Então, o Projac naturalmente nos afastou. O pessoal da novela das seis não encontra o pessoal da novela das sete, que não encontra o pessoal da novela das nove, que hoje é nove, mas era oito. Mas nosso tempo de emissora da TV Globo, cara, era todo mundo junto e mais o jornalismo. Você lembra da gente na sala dos atores, fazendo duvagem? Claro. A gente tirava o som da televisão e cada vez que fazia um ator daquele faroeste que estava passando de trás lá. Claro que sim, cara. Era genial. E tinha que dublar e uma fala tinha que fazer sentido com a outra. Aquilo era maravilhoso. Maravilhoso. Aquilo ali era uma espécie de escola. A gente não parava, né, Silvia? Nós não parávamos de exercitar. Era um exercício atrás do outro. Era muito legal, cara. Por isso que eu acho que essa televisão, essa TV Globo é diferente da nossa, porque é muita gente. E a nossa TV Globo era pouca gente. Não, é. Ficou muito espaçado. Exatamente. Mas eu estou falando em termos de qualidade, porque outro dia eu fiz uma crítica aqui à TV Globo, que a TV Globo não pagava. Eu vou aproveitar o assunto para me redimir, porque quem não paga é o canal viva. A TV Globo paga sim. Sempre pagou. Sempre pagou. Eu recebi agora os meus direitos dessa novela que está reprisando, Eita Mundo Bom. Entendeu? E recebi direitinho. Agora, na venda, a viva, o canal viva, esse não paga mesmo. Ele paga, mas paga uma esbola que eu já falei aqui. Mas a TV Globo mesmo, que não é o canal viva, é muito e sempre foi. Isso eu não posso abrir minha boca para dizer. A TV Globo sempre foi para mim uma mãe. Quando a minha mãe morreu, em 1992, quando eu fazia a novela Corpo e Alma, de Glória Pérez. Eu fiz. Minha mãe morreu em julho e Dani morreu em dezembro. Dia 28. É. E quando minha mãe morreu, eu nunca tinha perdido ninguém querido, assim, perto, para tomar uma providência. Eu fiquei feito louca. Eu não sabia o que fazer. Aí eu liguei para o departamento lá da Globo, não sei se é Recurso Humano, sei lá como é que ele chama, e disseram, não se preocupe, eles tomaram todas as providências, eu não sabia como é que eu ia vestir. O Prisunto. Eles fizeram tudo, eles providenciaram o enterro. Agora, tudo! Entendeu? E quando eu fiquei também tive uma crise de alergia e, porra, quando eu perdi os sentidos, quando eu abri os olhos, estava assim. desde Paulo Beiratã, Roberto Taubo, Eduardo Figueira, todo mundo em volta da minha cama no hospital. E, olha, isso a TV Globo não perdeu. Eu espero, não sei porque eu estou afastado há quatro anos, desde o Eita Mundo Bom, mas vou voltar. Vou voltar porque lá é a minha casa. Eu nunca trabalhei na Record, nunca trabalhei no SBT, eu nunca trabalhei na Bandeirantes, entendeu? Então, eu vou te falar, no SBT eu nunca trabalhei, mas vou te falar, a Record, eu trabalhei lá, fiz duas novelas lá, e muitíssimo bem recebido, muito carinho, muita educação. Uma coisa, sim, que me deixou muito feliz na Record é que, cara, você fala com, por exemplo, Marcelo Silvio é o vice-presidente da Record. Você marca uma reunião com ele, você faz essa reunião com ele. O acesso é muito simples. É, mas esse é o problema. Na Globo, agora, não tem uma pessoa para você marcar reunião. Antigamente tinha o Boni. Tinha a Mar Lúcio. Depois da Mar Lúcio, não tem mais ninguém. Não, depois da Mar Lúcio, tinha o Mário Lúcio Vaz. Ah, tinha o Mário Lúcio. Mário Lúcio. E era maravilhoso. É. A porta da sala do Mário Lúcio nunca se fechou, estava sempre aberta. Lembra disso? Lembro, claro que eu lembro. Assim como a do Roberto Talma. Exatamente. Assim como a do Roberto. O Roberto também, a gente entrava na sala dele, ele podia estar fazendo reunião, a gente parecia assim, falar contigo e falar, entra, porra. É. E você rapidinho entrava e tal, não sei o que. É isso que eu estou falando. Eu acho que esse tipo de TV Globo não dá mais para ter porque era... Quer dizer, o número de elenco era menor, o número de diretores era menor. Mas eu acho que é isso que eles estão fazendo. Eles estão diminuindo o número. Mas o projeto é enorme. Pois é, mas eles estão diminuindo o geral. Eu acho que é para poder ficar com uma família como era antigamente. Porque antigamente era uma família. Ou não era? Era, pô. Para caramba. Eu fechava o contrato com o Boni, quando o Boni me chamava para fazer uma novela, porque antigamente não tinha esse caminho todo de assessor de imprensa e manager. Nós nunca tivemos agente, né? Está doido. Está doido. A gente falava... O diretor ligava para a gente. É. Espevia o papel para você. É. Pronto. Até em 2007, eu fiz uma novela do Valsir, que em 2006 ele me ligou e me disse, Maria Zilda, aqui quem está falando é Valsir Carrasco. Eu tomei um puta susto, porque eu nunca tinha visto Valsir na vida. Aí eu fiquei engasgada, falei, oi Valsir, muito prazer. Ele falou, eu estou te telefonando para te reservar, porque ano que vem eu vou escrever uma novela chamada Sete Pecados, que eu quero que você faça uma das protagonistas. Valsir Carrasco. Até 2007, eu sei que era assim. Depois, eu fiz várias novelas, mas já era chamada pelo diretor. Não. Duas foi o Miguel Falabella, que me chamou, e uma foi a Maria Delay de Amaral. Mas os diretores endossavam. Hoje em dia, você não sabe mais com quem fala, mas eu acho que isso é uma desorganização que eu espero que seja provisória. Que eles apertem o cinto para se reorganizar, para voltar a ser aquela beleza de lugar que a gente trabalha. Não vai ser. Não vai ser. Não. Não. Que pena. Não, não vai ser de jeito nenhum. Eu falo isso tranquilamente, porque toda aquela galera que ajudou a fazer a TV Globo, toda aquela galera, 90% não está mais. Mas pode voltar. Eu também não estou mais. Eu não estou mais lá quase 20 anos permanente. Eu sei, Zilda, mas a filosofia do mundo mudou. E eu também não quero. Eu também não quero mais viver como eu vivi durante 30 anos lá, com contratos de 3 anos, 5 anos. Para mim, fazer uma obra certa, eu acho ótimo. Agora, essa valorização dos atores bons, de fato, que não está vendo, eu acho que vai voltar a ver. Eu tenho essa esperança. É, eu sinceramente, eu sinceramente, eu fico assim na minha cabeça, eu vivi, graças a Deus, os melhores momentos, na minha opinião, humilde opinião, os melhores momentos da TV Globo. Ah, eu também. Então, assim, tudo passa, e é normal que passe, é normal que outros talentos estejam aparecendo, é normal, mas eu digo assim, aquela galera, não estou falando porque eu fazia parte dessa galera, mas era uma galera, tipo a outra novela, a novela Corredor dos Estúdios, ABCD, cara, a gente encontrava praticamente o elenco da TV Globo, porque só tinha gente, né? Só tinha gente. É, as novelas antigamente tinham 30 atores, agora tem 30 atores, porra, entendeu? E aí é uma loucura, porque realmente, voltando àquela TV Globo, não dá mais para ser, e não é culpa da TV Globo, não é culpa disso, daquilo, é porque não dá mais para ser daquele jeito que era. Você não vai encontrar nunca mais o Cid Moreira, um Cid Moreira tomando um café naquela padaria, e ao mesmo tempo ali, tinha Maria Zilda, tinha Tarsizão, tinha, aí tinha um Harry Johnson que fazia uma ponta, era todo mundo junto, e isso não dá mais, Fernando Vanuti, alô você, era uma galera, não dá mais para ser assim, não cabe mais, entendeu? Hoje, pô, evoluiu, hoje foi para outro caminho, e era normal. Nós vimos todo mundo, cara, o Eduardo Figueira não era o Eduardo Figueira, né? Era uma loucura. A gente viu todo mundo crescer, todo mundo cresceu junto, todos esses me viram crescerem juntos. É. Então, assim, essa televisão já está pronta, essa está pronta, essa é desse jeito, eles vão tentar, e estão tentando arrumar uma maneira mais atual. Eu acho que eles vão, eu acho que eles vão se organizar, porque agora quem comanda a parte de novela é o Silvio de Abreu, e o Silvio de Abreu é um craque. Sempre foi. Sempre foi. E ele agora está no comando das novelas. Então, ele vai, com certeza, fazer por onde essas novelas serem tão brilhantes quanto eram antigamente. Eu gostava mais dessas histórias. Eu gostava mais dessas histórias antigamente. Eu também. Eu acho as novelas hoje em dia uma merda. Calma, também não é assim. Também não é assim. Eu não acho. Elas não são mais, elas não têm mais aquele conteúdo. Não têm. Porque não têm atores, como tinham antigamente, diretores, como tinham antigamente, autores. Mas eu acho que eles vão, eles estão percebendo isso pela audiência, porque eles não são idiotas, pelo contrário, são muitos samidos. Eles vão perceber pela audiência, pela perda da qualidade das novelas, e eles vão começar a resgatar as pessoas que faziam bem. O que a gente, a gente sabia fazer. Eu comecei a trabalhar na TV, eu comecei a trabalhar na TV, eu aprendi com o Walter Avancini, com o Paulo Miratã, com o Roberto Calma, com o Jorge Fernando, com o Wolf Maia. Eu aprendi com a nata. Então, aprendi. Eles não ensinavam, eles não dirigiam só o ator. Eles não só sabiam dirigir ator, como eles ensinavam o ator a se colocar para a luz, a se colocar para a câmera. Então, você via uma coisa de qualidade, que não era porque o ator só era sabido, era porque o diretor era do caralho. E o ator também sabia. Eu sei de luz, você olha para mim agora, você fala que eu estou linda, estou linda do caralho. Olha aqui. Eu estou muito bem iluminada. Porque eu tinha um caralho de luz. Eu aprendi com o Roberto Calma tudo. Eu ia para aquela sala, eu ia para a suíte, e o tal me ensinou a cortar. Depois eu comecei a frequentar a edição, quando eu estava grávida do Rafael, e aprendi a editar. Então, eu aprendi tudo. Eu sei, eu sei fazer televisão. Então, eu sou uma pessoa que eles não podem perder. Estão falando aqui do Herbal Rossano também. Também, era um puta craque. Blota. Blota Júnior, puta craque. Estava ali com ele. Estava ali com o Herbal muito. O que eu acho, o que eu acho é que assim, isso tudo que você aprendeu, você teve que aprender, porque nós tínhamos tempo para aprender. Mas eu tive um técnico que se chama Roberto Calma, com quem eu fui casada há muitos anos. Eu sei. Então, quando eu estava de noite, que ele ia passar a noite até as cinco da manhã editando, em vez de eu ficar em casa grávida, vestando, eu ia para a edição. e ficava lá mamando, e aprendendo. E na hora que eu não estava gravando, eu ia para a suíte. Sentava do lado dele, até que uma hora ele falava, quer cortar? Bota a mão aí. E me ensinava. A mão do Calma era assim, Zilda, sabe o que eu fazia? É uma loucura, parecia uma aranha caranguejeira. Sabe o que eu fazia? Na novela de corpo e alma, eu fazia o seu... Era o gótico, lembra? Lembro. Então, sabe o que eu fazia? O Calma lá, eu chegava e ele falava, ué, você grava hoje? Não. O que você está fazendo aqui, porra? Falei, eu vim assistir, cara. É. Eu vim assistir. Mas eu fazia isso. Eu ia todo... Eu morava do lado? Eu morava do lado. Eu lembro. Então, eu ia para lá e ficava lá assistindo os atores funderosos representarem. Eu assistia, eu ficava colada no iluminador, que na época... Ele morreu. Mas chamava Amadeu. Amadeu. É, mas o Tortore... E o Tortore. Mas o Tortore veio depois. Sim, ok. Amadeu era Amadeu. O Tortore é um craque. Craco. Vem depois. Eu ficava colado no Amadeu e perguntando... É... Que lente é essa? Por que está com a luz assim? Por que... Perguntar... Olha, eu era um penteiro. Mas foi assim penteiramente que eu aprendi tudo da televisão. Então, hoje em dia... Quer dizer, a última novela, eu sei exatamente como você faz. Você bota a mão aqui, tira e fala... Ó, está bom ou não? Está faltando contra a luz. Aí o iluminador fala para você... O quê? É. Falta contra a luz. E falta contra a luz. Hoje... Zil... Zil... A gente sabe... Eu tenho... Graças a Deus, eu tenho... Eu tenho a maior honra de falar que eu também fiz essa mesma escola. Eu também participei dessa escola. Eu não parava um minuto em casa. Eu falava, não, cara, eu quero ir para lá, quero assistir, quero assistir, quero assistir, eu assistia. Às vezes, Maurício Veneno, às vezes, Maurício Veneno, cameraman maravilhoso, Solano. Maravilhoso. Solano e Maurício Veneno. Sabe o que Maurício fazia? Maurício dava a câmera para mim. Para mim também. Faz a câmera. Para mim também. E eu fazia a câmera, cara. Porra, cara. Você acha que hoje tem isso? Não tem mais não, esquece. Esquece. Então, agora, se me... Se me... Olha, eu vim para a TV Globo, mas não tem papel para você, mas você faz a luz ou você faz a contrarregragem ou você faz a câmera ou você corta na suíte ou vai editar. Eu faço qualquer coisa. Solano e Rita. Eu tenho uma escola completa de novela, de televisão, graças a Roberto Tauma. Roberto Tauma, Paulo Biratã, Wolf Maia e tantos outros que estavam sempre... Eu estou falando do Roberto, porque com o Roberto eu tive a chance de aprender isso tudo que eu estou te falando. Porque, por exemplo, quando ele me pediu para fazer uma alhação em 99, eu estava em Nova York e ele me telefonou e disse, olha, me deram uma alhação para fazer e mandaram eu dar credibilidade à malhação. Então, eu vou botar... Eu preciso de um pai e de uma mãe para protagonista. Você faz isso para mim? Eu falei, pô, Roberto, o que eu vou fazer para você? Caralho. Ele falou, então você escolhe o teu par, o teu marido, escolhe o câmera, escolhe o iluminador, desde que você faça. Aí, eu escolhi Maurício Veneno, Estepan Ercesian e Joel Francisco. Joel! Joel está na Record. Joel me ensinou tudo de iluminação. Iluminação. Mas, aula, aula diária. É, aula diária. Deixa eu te falar. Você sabe que eu fui comentarista do Carnaval da Globo durante oito anos. Quem me colocou foi o Tauma. Como? Eu vim desfilando pelo Salgueiro e vi onde é que ele estava. Mandei um tchau. Ele fez assim, sobe aqui. Sobe aqui. Eu falei, tá, vou acabar. Quando eu acabei de desfilar na apoteose, o cabeção, o cabeça, o cabeça veio me buscar. Maravilhoso. Adoro ele. Veio me buscar, vamos lá que o Roberto quer falar contigo. Eu falei, tá bom. Ele falou, eu vi o sinal que ele me deu. Aí, nós fomos. Eu fui lá, pá. Eu falei, aí, tudo bem? Ele falou, beleza, não sei o quê. Vai fazer o quê? Eu falei, acabei de desfilar, vou embora. camarote. Ele falou, não, não vai para camarote, não. Vai lá comentar para mim as outras escolas. Eu falei, oi? Vai comentar as outras escolas. A cara dele. Eu falei, comentar? Ele falou, é, porra, vai lá. Era uma pessoa ímpar, né? Ímpar. Aí, eu sentei, eu falei, cara, eu sentei para comentar a Arondo Costa. Eu falei, porra, você vai comentar? Eu falei, eu vou. Eu vou. O Talma acabou de mandar vir para cá para comentar o carnaval. Cara, nunca mais deixei de comentar o carnaval. Saiu o Talma, entrou o Boninho. Falei, Boninho, eu continuei. Ele falou, porra, tá maluco? Claro, que é outra pessoa que eu amo. Não, Boninho é do caralho. É, o Boninho é nosso. Não, do caralho pode. O Boninho é nosso. Aí, eu falei, porra, vou continuar comentando. Continuei comentando, mas quem me colocou, me jogou, aliás, roubei a cara. Esquece. Não tem. Não, esquece. A forma que fez o Roberto Talma foi jogador no lixo. Foda. E ele falava assim, vamos tomar cinco minutos de chope? Porra, mas que cinco minutos, filho da puta? Era um atrás do outro. Porra, ele, sai dele a cinco minutos de chope. Eu falava, beleza, louco, 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 caralho. Que pressa. Maravilhoso, cara. Puta que pariu. É. Mas, olha, ele, eu tenho, eu sou uma pessoa de muita fé. Eu também. Eu cultivo muito o otimismo, a esperança. Eu acho que, nos vários momentos, tem que manter isso, que eu estou fazendo nessa live, que é a live da alegria. Ótimo. Que a gente tem que manter a alegria, sempre o otimismo, a fé, a gratidão. E eu tenho muita esperança, muita fé, de que a TV Globo, ano que vem, vai dizer, Maria Zilda, vem fazer uma novela. Com o diretor do caralho, com o autor do caralho, o personagem do caralho, e que eu vou lá ser feliz de novo. Torço muito por você. Torço muito. Eu mereço ser feliz na casa onde eu trabalhei trinta e tantos anos. Entendeu? Vou ficar na torcida. É. Vou ficar na torcida e vou querer te ver no ar. bombando. Bombando com o centro. Eu vou voltar para casa. Porque, para mim, é um lugar que é a minha casa. Eu só trabalhei na TV Globo. Nunca trabalhei em outro lugar nenhum. Não sei bem como é. é a mesma coisa. É a mesma coisa. A novela, o roteiro que sai, a gravação que rola. É. Mas é... Se você tem um diretor bacana, um autor que escolhe você para fazer aquela personagem, entendeu? E o produtor de elenco que está feliz por você estar ali, a coisa anda de uma forma legal. não é como se você for imposto por alguém e o diretor não gostar de você, o autor não escrever para você, coisas bacanas. Aí é uma merda ainda. É uma merda. É uma merda. Eu vou ficar torcendo por você porque você, além de ser uma tremenda de uma atriz, você é uma pessoa maravilhosa e sempre foi uma profissional do caralho. Então, tem que estar fazendo aquilo que o povo gosta que você faça. Uma novela atrás da outra, se Deus quiser. Não, é porque o povo fica me cobrando. Por que você não está fazendo novela? A gente quer você de volta. A gente tem saudade de você. Eu digo, eu não posso fazer nada. Eu não posso chegar lá e dizer, olha, eu vou fazer tal novela, tal personagem. Não posso. Tem que esperar que me chamem. Mas também não vou fazer uma personagem que ninguém escreveu para mim pensando em mim, nem o diretor está afim de mim. Aí isso é uma roubada. É, mas vou te falar uma coisa do fundo do meu coração. A Record é do caralho. Mais ou menos também. Não é mais ou menos não. Mais ou menos. Não é mais ou menos não. Tinha um diretor lá da Record que me namorou quase 10 anos, me enchia os culhões. Talvez ele nem esteja mais lá. É, não me lembro o nome dele. Talvez ele nem esteja mais lá. Ele me ligava todo dia para me tirar da Globo, para eu trabalhar na Record, me oferecia o triplo do que eu ganhava. E eu dizia, não, não, estou feliz aqui. Quando teve um dia que acabou o meu contrato com a Globo, e a Globo não quis renovar, eu disse para ele, agora estou livre. Me deram a carta de euforia. Aí ele disse, ai, que maravilha! Então, estamos juntos. E nunca mais me ligou. Quer dizer, ele queria me encher o saco. Mas na hora que eu estava disponível, ele não me quis. Deixa eu te falar, se você tiver interesse em ir para a Record, tem um nome de um cara, que são vários, mas tem um que é maravilhoso, que é o diretor de teledramaturgia. Chama-se Anderson Souza. Uma pessoa extremamente educada, uma pessoa extremamente de bom caráter, que vai conversar com você, vai te receber, vai conversar com você de uma maneira que você vai falar, cara, que maravilha! E tendo personagem, sabendo que você está disponível a fazer, eu duvido que não te chamem. Duvido. Olha, meu amor, eu estou há quatro anos sem trabalhar na Globo. E nem a Globo, nem a Record, nem ninguém me chamou para fazer nada. Ué, mas você está esperando a Globo, eu estou te falando. Se você ficar esperando a Globo... Eu não espero com ninguém. Eu toco a minha vida. Agora, na pandemia, quando disseram não tem nada para fazer, eu disse, tem. Tem uma coisa que eu posso fazer pelas pessoas. Fazer elas ficarem mais alegres. Então, eu vou fazer a Live da Alegria. Eu vou chamar um bando de gente bacana aqui para contar histórias, para ser engraçado, para contar curiosidades. É isso aí. Para as pessoas terem uma hora de relax, de um sopro. Que é bom, maravilhoso. Eu não espero nada, Eri. Eu sou guerreira. Na vida, o Castanheda, Carlos Castanheda, dizia isso. Você nasce ou sábio ou guerreiro. Quem não nasce sábio tem que ser guerreiro. E para ser guerreiro, tem que ter vontade e paciência. E eu tenho vontade e paciência. e eu não desisto nunca. Amém. Amém. Eu invento, eu invento, mas eu não paro. E nem a gente quer que você pare. Eu não ganho nada nessa Live, mas eu ganho alegria. Sabe? Estou falando com você e tem 300 e não sei quantas pessoas vendo a gente. porque podem agora. Aí o pessoal que mora em Portugal, na Suíça, na França, vão ver amanhã de manhã. Então, hoje tem 300, 400. Amanhã vão ter 3 mil. Porque os próprios horários. Mas isso me dá uma puta de uma alegria. Porque as pessoas mandam mensagens para mim dizendo, você salvou meu dia. eu estava deprimida, aí fui para a tua Live e pronto, saí feliz. Graças a Deus, pô. Levo isso a quem? Aos meus amigos. Aos meus colegas. Porque eu comecei mais a fazer isso e não teve um amigo que me dissesse não. Ah, mas não tem jeito de falar não para você. Você sempre foi amiga. Porra. Aí é... O Edson falou não, não, porque o cão está doente. vamos dar uma risada aqui? Bora. Você... Já estou rindo antes. Não sei o que é, já estou rindo antes. Estou rindo, porque você se lembra. Você lembra quando tinha umas festas aqui em casa na casa do PC? Lembro, porra. Cara, era um porra. Claro que eu lembro. Puta que pariu. Como é que eu não lembro, gente? A esborra que a gente fazia. Graças a Deus. Não, você estava numa casa. Você estava na tua casa, estava porra, meu irmão. Aqui está foda. Eu vou lá na casa do PC, chega lá e estava foda também, você fala, gente... Vamos lá para casa. Aí a gente... A gente pegava um grupinho pequeno e ia para cá, né? Bom, cara. Ah, vamos dar um tempo que essa festa estava muito cheia. Ia para a tua casa e ficava só um grupinho. Ou, ou... E vice-versa, né? Às vezes saia da tua casa que estava muito cheia e ia para a casa dele que tinha só pouca gente. Também ficava grupinho. Isso quando você não abandonava a sua e ia para lá também. E ele a mesma coisa. Ah, eu ia. Eu ia. Mas lá era muito pequenininho. Era, era. Sempre muita gente. É, é. E aqui em casa é muito espaçoso. E era. Aquele grupinho pequeno, ficava aqui naquela esborra, né? Delícia, puta merda. Nossa, e como amanhecia, né? Fácil, né? Era mais... Nossa, passava mais rápido. De repente, Eri, de repente o sol batia. Era muito rápido o sol. A noite, a noite passava. Ter repente. Ai, meu Deus. É. Do nada, né? Do nada estava de... Porque falava, o que é isso? Já sonho. Do nada. Você olhava aqui para conversar. Quando você olhava para a janela era de dia, da loucura. Muito bom, cara. Muito bom. Que delícia. Puta merda. Ai, era boa demais. Meu amado, tem muita coisa. Eu não sou entrevistadora, eu não sei entrevistar ninguém, eu sou uma péssima, aliás, nisso. Mas eu tenho que só perguntar, porque eu fico pensando aqui, vendo os comentários, que as pessoas falam. O que você está fazendo? Então, agora eu estou morando aqui em Goiânia. Mentira. Verdade. Por quê? Terra de Estepã. É, é. Terra de Estepã. E terra do Orlando Moraes. É. Orlando Moraes e eu estamos abrindo aqui uma casa de entretenimento. Depois que tudo isso passar, a gente vai inaugurar Orlinha 62, que é uma casa com umas 330 pessoas sentadas, bem confortáveis, dois palcos. E essa casa vai funcionar de quarta a domingo com atrações. De quarta a domingo, atrações. eu vou tocar essa casa, que eu tenho a experiência que toquei uma casa chamada Fui, lá em São Paulo. E tem um programa aqui na Rádio Positiva FM, que é um programa toda quarta-feira, chamado Mistura Geral, de seis às nove da noite, onde tem as músicas ao vivo, banda, tudo ao vivo, entrevista ao vivo. e o público presente. Não é dentro da rádio. E interessa para você uma cantora-atriz? Claro. Ah, bom. Quem é ela? Eu. Imagina, você interessa mesmo sem cantar, sem falar. Não, meu amor. Você arrasa pra caralho. Não, mas vamos combinar direitinho para você... Porque é o seguinte, a gente vai organizar de quarta a domingo. Quarta é o Mistura Geral, comigo. Quinta é quinta delas. Só elas vão brilhar. Um homem nenhum vai brilhar. Só elas. Ah, quinta-feira é dia de Oxó, você é meu orixá. É tua, vai brilhar. Quinta delas. Na sexta-feira é sexta geral. Sábado, sábado e todos os ritmos. Domingo, feijó da Carioca. Oba! Com samba. Ou seja, segunda e terça, a gente tem que descansar um pouquinho, né? Aí, todo final de semana, eu tenho que estar aí no Rio, porque eu apresento um programa na Record, que não é o programa da Record, mas é na Record, que é o loteiro de prêmios. De nove às dez da manhã, ao vivo. Aí, eu apresento no domingo e meto o pé pra cá. Ah, você só vem pra cá pra ficar no domingo? Só no final de semana e sai correndo pra cá de novo. Quer dizer que você sentou pra cá em Goiânia? A minha base é aqui. Minha base é aqui em Goiânia. Um dia por semana, você vem ao Rio e volta. É, todo final de semana eu tô aí. Olha quanto coração pro Hélio. Manda mais coração pro Hélio, gente. É pro Hélio, né? É pra você. É pra você. Já até beijei o Hélio na boca. Não foi? Ah, claro. Claro. Numa dessas noites, eu não aguentei dele um beijo na boca. E vou falar, galera, que beijo, hein? Ah! De madrugada, todo mundo doido, eu vi aquele gato aqui, parado, prende dele um beijo na boca. Beijinho aqui, um beijinho ali, pra vir colher, né? Porra. Pronto. Mas o beijo na boca não mata ninguém. Não, pelo contrário. Ativa. Nem compromete. Não, ativa. Só ativa. Só ativa. Só faz amizade. Olha, esses dedinhos aqui é pra você não ir embora, hein? Eu não falei nada. Não, mas é porque vai terminar daqui a cinco minutos e você não vai poder ir embora. Ó, Portugal e Goiânia. Muita gente fala beijo. Lê aí. É, tudo. Delícia. Vamos ler. Inveja temos. Que inveja da Maria Zilda. Uma delícia. Ah! Ô, Eri, vamos cantar parabéns pra você, que hoje é delícia e faz aniversário. agora. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva a delícia! Saúde! Saúde, paz, prosperidade, sucesso. muito, tudo de maravilhoso. Saúde pra você. Muito Deus no seu caminho. Muito, muita luz. Que ótimo. Éri, querido, fala, meu amor. De acordo com os dedos todos que você viu aí, se importa de ficar mais uns 15 minutos, a gente fechar essa live pra salvar e abriu. Tô contigo. Tô contigo, amor. Tá? Fecha, a gente volta. É muito dedo. Ninguém quer que você vá embora. Bora. Não é esse dedo. É esse. Tô vendo, tô vendo. Bora, fecha aí, a gente volta. Tá. Bora. Então, eu vou fechar e eu vou salvar e a gente volta, tá? Tá bom. Fecha. Mas a gente bate a porta na cara da gente e a gente bate a porta na cara da gente. Tá bom. Vai lá. Deixa amado, não sai daí. Nem vocês, hein, que eu sei quantos vocês são aí.